Eduardo tem 10 anos e nunca ouviu falar em tributos fiscais. Eu não sei o que é isso, não tenho a menor ideia. Nem passa pela sua cabeça? Não. Se para muita gente grande o assunto é complicado, imagina para os pequenos. Foi pensando nisso que o Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda deu início a um projeto de educação financeira e fiscal para crianças de escolas públicas e particulares de todo o país. Goiás é o primeiro estado a receber o projeto piloto. Se tudo der certo aqui, mais de 2 milhões de crianças vão receber o material até 2020. A gente quer que no futuro essas crianças desenvolvam na sociedade o que a gente chama de escolha pública. Que eles sejam capazes de escolher governantes que tenham, do ponto de vista fiscal, mais responsabilidade. Já que o projeto é para criança e o assunto não é tão comum de se ver dentro da sala de aula, todo o aprendizado veio parar aqui, nesse gibi da turma da Mônica. Aqui eles vão aprender sobre os gastos do governo, vão entender por que a gente paga tributos, como controlar melhor os gastos pessoais. É um gibi, é uma historinha, tudo muito colorido na linguagem deles e assim fica muito mais fácil de aprender. Quando a gente fala com as crianças, a gente fala na linguagem deles, na ludicidade. A gente apresenta vídeos, trabalha aí no de Goiás, com músicas como o Saldater, que fala muito sobre o meio ambiente. Vídeos educativos, vídeos motivadores de crianças de 11 anos, mais ou menos do nível deles que desempenharam um papel fantástico. Uma das escolas escolhidas em Goiânia para entrega de material foi essa, que fica no Parque Amazônia. A diretora explica que em 40 anos de existência da escola, essa é a primeira vez que os alunos vão receber esse tipo de aprendizado. Se nós tivéssemos aprendidos, quem sabe nosso país não estaria numa dificuldade tão grande quanto está hoje. Lembra do Eduardo? Depois de ler o gibi, ele até já aprendeu o que são e para que servem os impostos que pagamos. Impostos é uma coisa que, tipo, uma coisa é 20 reais, aí se não tivesse impostos, seria bem mais barato.